Conta uma coisa, hoje, quanto tempo você gasta escrevendo proposta ou personalizando a tua proposta? Você gasta muito tempo ou você gasta pouco tempo? Sorry, quando você tinha a tua agência, você mandava a proposta pra todo mundo que pedia? 100%. Você tá mandando a proposta pra todo mundo que te pede? Pois é, eu quero te mostrar duas coisas que vai te permitir trabalhar menos e dobrar a tua conversão. Fica comigo até o final. Ó, antes de mais nada, já deixa a sua curtida, tá? Se você não tá inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação. Tô fazendo live toda semana pra te mostrar como é que você hackeia vendas. Uma coisa que eu tenho batido muito, 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 muito lá no Instagram é que esforço é diferente de resultado. Não adianta você se matar de trabalhar, se empenhar pra caramba, se você não tá indo na direção do resultado. Até comenta aqui embaixo, cara. Bota, deixa uma hashtag na vela se você é incendiário. Aqui se você concorda, você concorda que esforço é diferente de resultado? Cara, eu conheço pessoas que são brilhantes, empenhadíssimas, que se esforçam pra caramba, mas vão na direção errada, velho. Você tá querendo ir pro norte e o cara tá correndo pro sul. Não adianta. E quando a gente fala de proposta comercial, é muito parecido com isso, tá, gente? Existem muitos erros que você pode cometer quando o assunto é formalizar uma venda. E eu quero que nesse vídeo você elimine definitivamente cada um dos erros que tá te tirando vendas e que tá te dando mais trabalho do que você deveria ter. Bom, vamos lá. O que é uma proposta comercial e pra que serve uma proposta comercial? A proposta comercial, ela nada mais é do que um item pra formalizar a tua venda. Você usa a proposta comercial pra mostrar o que é a tua oferta, o que é o teu produto e como você resolve o problema desse cliente. Eu vou até deixar um link. A gente lançou um template de proposta comercial. Eu vou deixar aqui na descrição. Ele é bem útil. Usa ela como referência. Ele mostra que não é um documento com texto ou um contrato que vai fazer você fechar negócio. A proposta, ela é igual ao pedido de casamento. Cara, não é o contrato no oficial, o contrato de casamento que vai fazer você se casar. Ele formaliza o teu casamento. Mas o que faz você se casar é o que acontece muito antes disso. Então, a primeira coisa que você tem que parar. Não adianta você mandar proposta pra todo mundo. A boa parte dos clientes não sabem comprar. Eles chegam ansiosos, querem saber de preço. Muitas vezes não tem uma definição muito clara do que eles precisam ou qual o problema que eles querem resolver. Eles não sabem o que eles precisam e já querem preço. Só que, por exemplo, eu chego pra você agora e falo. Cara, eu quero uma casa. Me faz uma proposta? Muitas das pessoas vão lá e vão pegar uma casa padrão e vai mandar. Só que você não sabe se na minha cabeça tá um kitnet, tá uma mansão, tá uma casa pra trabalhar, tá um escritório. Você simplesmente pegou a palavra casa. E aí, se você não entender bem e tangibilizar a expectativa do teu cliente na necessidade que ele tem e sair mandando a proposta, a chance de você fechar é muito, muito, muito baixa. Ainda tem um outro fator. Dependendo pra quem vende pra empresas maiores, existe um negócio chamado processo de compra, tá? Não sei se você já viu. Mas é o seguinte, a área de compras de grandes empresas, ela é responsável em fazer com que as áreas de negócios consigam comprar de maneira mais eficiente. O que eles têm? Um negócio chamado processo de compras. Às vezes, o cara da área de negócio que tá precisando do teu produto, do teu serviço, ele já escolheu um fornecedor, ele tomou a decisão de quem ele quer contratar, ele vai lá pra compras e fala assim, ó, eu quero contratar esse cara e segue o processo. Sabe o que compras tem que fazer na maioria das empresas? Precisa de três propostas. Aí ele vem, chega pra você e fala, eu preciso de uma proposta. Essa proposta só serve pra duas coisas. Pra te comparar com o concorrente e pra baixar o preço do concorrente, porque ele já tomou a decisão. Então, sair distribuindo propostas, sair mandando propostas pra todo mundo, só tira a eficiência do teu processo comercial, faz você vender menos e te dá mais trabalho. Vamos mudar isso, tá? Primeira coisa, qualificar. Chegou alguém querendo falar contigo? Chegou alguém querendo uma proposta sua? Para, 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 para. Deixa eu entender. Qual que é a tua necessidade? Quanto que você tem de orçamento? Esse cara tá dentro do meu perfil de cliente? Eu consigo atender ele? Qualifica. Só vai avançar pra proposta se você conseguir qualificar. A métrica é o seguinte, cara. Se você tá fechando menos de 50% das tuas propostas, significa que você tá fazendo proposta cedo demais. Segundo ponto. Qual é a real necessidade? Vamos voltar no assunto casa? O que você tem que fazer? Legal, Tiago. Pô, você tá querendo uma casa? Me explica um pouco mais. É uma casa pra você morar ou é uma casa pra você passar férias? Quantas pessoas tem na sua família? O que você gostaria de ter? Você tem animais? Você faz esporte? Você trabalha em casa? Você precisa de um escritório? A sua esposa trabalha em casa? A sua filha trabalha em casa? O que você tem que fazer? Entender qual que é a real necessidade. É pegar esse abstrato do que era uma casa para tangibilizar ela dentro de um processo. É você entender qual que é o escopo da tua proposta. O que você tem que produzir? Qual que é a expectativa final? Essas perguntas, elas são fundamentais. Tanto pra você pegar as dores e os problemas que aquela pessoa tá passando, quanto pra de fato você conseguir fazer uma proposta dentro da expectativa e da realidade da pessoa. Terceiro ponto. Não se envia proposta por e-mail. Tiago, tu tá maluco? Como é que eu não vou mandar a proposta? O cara me pediu. Não, você não manda proposta por e-mail. É o seguinte. Você quer se casar com uma pessoa? Você vai mandar um WhatsApp pra casar com a pessoa? Você vai mandar um e-mail pra casar com a pessoa? Cara, pedido de noivado é aquele momento. A proposta é o pedido de noivado. Você vai agendar uma reunião e você vai apresentar a tua proposta. E aqui a gente separa em dois pontos muito importantes. Pode separar em mais, mas tem dois pontos que são fundamentais. Primeiro é você mostrar que você entendeu a necessidade dele e qual que é o escopo do que você vai fazer. Quando eu tô falando de necessidade e escopo, eu não tô falando de preço. Porque a pessoa decide, três coisas a pessoa decide. Primeiro, é prioridade pra mim. Segundo, essa solução faz sentido pro meu problema. E terceiro, eu consigo pagar. Apresenta e fala. Então, Thiago, eu entendi que a casa que você precisa é uma casa com tantos quartos, com piscina, com garagem, com isso, com aquilo. Antes da gente falar de preço, Thiago, dá uma olhada aqui. Faz sentido esse projeto pra você? Esse escopo é exatamente o que você quer? Valida com o teu cliente. Porque se o cara chegar pra você e falar assim, não, pô, eu não queria uma piscina de 100 metros, eu queria uma piscina de 200 metros. Cara, já mudou, entendeu? Então, assim, não adianta você discutir preço se a solução não tá resolvendo, não tá atendendo a expectativa do teu cliente. E é impossível fazer isso por e-mail. Então, o cliente fala aí, vai dar, pô, exatamente, você captou a minha necessidade. Essa é a casa que eu quero ter. Agora eu vou pra segunda parte, que é valor. Então, eu gosto de colocar uma passagem de capítulo escrito investimento, e daí eu falo, beleza, já que a gente já se entendeu em relação à solução, agora deixa eu falar qual que é o investimento que você vai fazer. Apresenta o teu investimento com segurança e com tranquilidade. É fundamental que durante o teu diagnóstico você tenha mapeado qual que é o orçamento desse prospect, e o investimento não pode ser uma surpresa. Se você mostrar o preço e o teu cliente se assustar, significa que você cometeu algo de errado no meio do caminho. Volta e conversa, fala, poxa, eu percebi que você se assustou um pouco com a minha proposta. Me explica um pouco melhor. O que você estava esperando? Você esperava pagar mais, esperava pagar menos? Como é que está a média das outras empresas que você está conversando? Entenda. Tipo, é melhor você conversar esse assunto delicado do que você deixar o silêncio e deixar apenas o desconforto e não avançar pra entender a real necessidade e entender se você errou ou não no meio do caminho. Depois que você terminou de fazer toda a apresentação e fez todos os alinhamentos, aí sim, você vai enviar a tua proposta por e-mail, mas antes de enviar, você vai combinar um dia de fechamento. Pra quem trabalha com grandes empresas, que você fala com diferentes departamentos, é fundamental que você saia dessa reunião combinando sempre o próximo passo. Pra quem trabalha pra negócios pequenos e médios, dá pra você fixar uma data. Então assim, cara, vamos perseguir aqui, fiz uma condição especial, essa aqui é uma proposta irrecusável, nesse dia a gente vai fechar negócio. Então fixa uma data, manda um convite e tal. Fundamental. Antes de você mandar qualquer coisa por e-mail, você fixar a tua data de fechamento. Uma dica legal pra quem precisa fazer proposta e quer controlar melhor isso é o seguinte, o Pipe Drive acabou de implementar uma função nova que é a automatização de propostas. Nessa função, você consegue pegar campos das suas oportunidades e já alimentar automaticamente e já gerar tua proposta por dentro do Pipe Drive com poucos cliques e de uma maneira muito mais rápida do que você iria fazer personalizando campo por campo. E outra coisa que acontece é que você muda o número da proposta e às vezes não muda os dados do cliente. A gente passou por uma apresentação recentemente que o nome da empresa estava errado na proposta. Imagina, pedido de casamento, você vai arrumar o nome da pessoa que você vai pedir em casamento? Não dá. Então, no Pipe Drive você consegue automatizar esses trabalhos em duas coisas, tá? Primeiro, já fica associada a oportunidade, então você não vai confundir de quem é a proposta. Segundo, você consegue mandar pulo dentro do próprio Pipe Drive e ver se a pessoa abriu, se a pessoa não abriu, se a pessoa está acessando, se ela não está acessando e acompanha. Se o teu cliente está acessando muito a tua proposta, é um sinal forte que ele está mais quente. Se ele nem abriu a proposta depois da tua apresentação, você provavelmente não vai conseguir trazer essa venda. Me conta, esse conteúdo foi útil pra você? Cara, comenta aqui embaixo, faz sentido o que eu falei? Você conseguiu se ver nesse contexto? O que acontece? Proposta é o fechamento. Agora, se você não criar topo de funil, não tem proposta. A gente criou um evento chamado Laboratório de Prospecção de Cliente. Nele, ao longo de três aulas, eu te explico como é que você escala a tua prospecção. Como é que você automatiza? Como é que você fala com mais gente? Como é que você chega na frente daquela empresa que você sempre sonhou em vender? Eu te dou um passo a passo simples que em três semanas você consegue transformar a tua empresa. Essas aulas são gratuitas e ao vivo, tá? Tudo que você precisa fazer, aqui na descrição desse vídeo, você vai ver um link de uma página. Clica lá, coloca o teu melhor e-mail e eu tô te esperando pra gente fazer uma revolução no seu negócio. Você conhece alguém que precisa ver esse vídeo? Cara, pega esse link, compartilha, joga no look da empresa. E aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares ao que eu te expliquei nesse vídeo. Vamos pra cima.